E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui um vídeo super diferente pra vocês Pra mostrar como vocês podem compartilhar arquivos do seu computador com o seu celular E esse método de compartilhamento funciona da seguinte forma Você vai baixar o aplicativo Unity aqui no seu celular e vai baixar também o aplicativo no seu computador Depois de vocês terem baixado o aplicativo no computador ou no celular de vocês, vocês vão fazer o seguinte Vão criar uma conta e um dos dois pode criar no computador ou no celular E depois de vocês terem feito o login no celular de vocês e no computador Vocês vão poder explorar os arquivos que tem no computador de vocês, tanto quanto música, vídeo, documento, foto, enfim Mas tem aquela questão, tem a versão gratuita que se eu não me engano é limitado Você não pode ver, por exemplo, como documentos de trabalho como Word, Excel, enfim, qualquer tipo de documento Eu acho que é assim, eu acho que a versão gratuita você só consegue ver música e vídeo E a única coisa que você precisa é de conexão com a internet pra você estar transferindo esses arquivos aí do computador pro celular de vocês E mano, imagina, cara, você bota, sei lá, 100 filmes ali no seu computador, você consegue ver no seu celular sem problema Se você tiver conexão com a internet E lembrando que sim, o computador precisa estar ligado pra você poder estar utilizando os dados do computador E pessoal, vou estar mostrando agora aqui pra vocês, cara, no celular, como que funciona esse aplicativo E cara, é muito bom porque você pode baixar o arquivo que tá no seu computador Se você estiver, sei lá, em outro lugar do mundo e o seu computador estiver ligado, mano Você consegue acessar os dados dele, mano, isso é uma coisa sensacional Um exemplo aqui, pessoal, que eu posso mostrar pra vocês, como vocês podem ver, já tá sincronizado aqui os arquivos do computador Eu tenho aqui alguns vídeos de CSGO, eu tenho aqui a série Trend of Man, mano, só quantos episódios E cara, meu celular só tem 4GB, cara, de memória Então eu posso estar vendo muita coisa aqui que tem no meu computador, como por exemplo, vídeos aqui que eu já gravei Aqui, muita coisa, mano, não ocupa espaço aí no seu celular, só pra deixar bem claro E mano, o streaming é muito bom, vou botar aqui um vídeo de CSGO pra vocês verem como que fica a qualidade Aqui vocês conseguem ver como que o vídeo tá rolando, cara, olha só, o vídeo tá rolando muito bem, cara, muito bem Como a gente pode ver aí, não trava, mano, simplesmente não trava O aplicativo é muito bom, vou estar deixando ali na descrição, junto com o link também do aplicativo pro computador Ou seja, pro programa de computador E pessoal, como eu disse pra vocês, vocês podem estar baixando Só pressionar aqui, tem aqui a opção baixar, exportar e abrir Então vou aqui, clicar em baixar e a gente vai começar a baixar esse vídeo aqui pro nosso celular E pessoal, isso aqui então foi um vídeo diferente, mano, espero que vocês tenham curtido Isso daí eu acho que vai ajudar muita gente, como vai me ajudar também a poder assistir alguns vídeos no meu celular Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera Fui!